E graças a Deus, muitos ali são de direita, né? Mas você tem uma outra assim, pô, professor tal, o senhor defende o Bolsonaro, você tá dizendo, cara, mas assim, eu não sou um retardado, né? Eu não sou fã do Bolsonaro, eu não sou, ai meu Deus, idólatra do Bolsonaro. Mas, quando a gente analisa, o único erro que o Bolsonaro cometeu pra mim, pra mim, na minha humilde opinião, foi às vezes falas desnecessárias, entendeu? Nem todo mundo tá acostumado, mais hoje, na época do mimimi, a receber aquela palavra, com aquela afronta, com aquela, entendeu? Com aquele negócio de macho, de cabra que, né? Leva a vida na barra do... Autêntico, verdadeiro. Autêntico, verdadeiro, não tá preparado, já se dói todo, né? Então, assim, a única coisa que eu acho que ele errou foi isso, em algumas palavras, principalmente na questão da pandemia, só palavras, não gestão. Porque, pra mim, a gestão dele na pandemia foi fenomenal. Foi fenomenal. Inspirada, inspirada. Se não fosse, filho, onde a gente estaria? Onde a gente estaria? O tanto de comerciais ainda estaria muito mais fodido, muito mais quebrado. Nossa senhora. Entendeu ele? E o mundo inteiro provando que foi um erro o lockdown. Ele defendendo, ele indo contra a guarda municipal, ogemando, mulher sozinha na praça, por causa de uma bosta, um decreto, um prefeito. Ele, presidente lá, entendeu? Botando a boca no trombone. Então, assim, ele, pra mim, foi o melhor presidente. Pra mim. E eu já falei isso aqui, falo pra todo mundo. Pra nós. Você, que é meu aluno na China Unha, eu só lamento, é minha opinião. Eu tenho liberdade de expressão ainda. Pensou que tenho, né? Pelo menos aqui no Caveira Cash. Então, pelo amor de Deus. Vamos esperar daqui a pouco. Eu voto no Bolsonaro. Enquanto o homem tiver vindo for o candidato, eu voto nele. Entendeu? E em quem ele indicar, né? Você aí, como candidato, caporeço também. Eu tinha conversado isso até com a minha esposa também. Falei, ó. Vou começar já a olhar. Um outro olhar pro caporeço. Pro sargento Praz. Até pra eu votar nos dois também. Por quê? Já tem indicação do presidente Bolsonaro. Bolsonaro não indica qualquer um. O Bolsonaro, ele tem valores. De família, né? Patriotismo, né? Liberdade de expressão. Livre mercado. Então, já são pessoas que têm o mesmo alheamento de pensamento que o meu. E é a minha cidade que é o Uberlândia. Então, a minha humilde opinião, a única coisa que ele errou pra mim foi isso. Entendeu? A sociedade não tava preparada pra ouvir da forma. Porque nem todo mundo é hoje como ele é. E que é o que a gente deve ser. Que é pros coco mesmo. Você não tem que ficar enfrentando a pandemia e comer, trancar dentro de casa. Tudo definido em comitê. Ninguém coloca ali a sua opinião de fato. Todo mundo com medo de se responsabilizar. Aí quem decidiu? O comitê. Então, ninguém decidiu foi porra nenhuma. Você tem um comitê pra dirigir sua casa? Não é a sua vontade ali. Não é a sua determinação que vai dirá. Quem comanda um barco? Pô, é um capitão, cara. É um capitão, hein? É um capitão que comanda um barco. É um rei. É. Só um deus. É um capitão que ficou... Rapaz, igual um cruzeiro, meu bem. Cruzeiro lá, quem comanda é o capitão. No dia que nós entramos no cruzeiro, eu ia trocar de capitão. Falei, fodeu. Nossa, tomara que esse cara seja bom, né? Senão eu tô enrolado. Rapaz, você... Falando aí do presidente Bolsonaro, ele... Muitas pessoas me dizem isso aí também, né? E eu tenho um perfil um pouco mais comedido também. Eu falo assim, mas ele falou demais. Eu falo assim, mas se ele não falasse também, estaria engolido aqui. Quantas coisas que ele fala que você disse, nossa, mas acertou na vez. Lavou minha alma. Lavou minha alma. Que bom que ele falou que pagou o preço disso. Ele pagou o preço disso. Mas aí eu te pergunto, o preço que ele pagou, tá aí na representatividade que ele tem? Vai reunir agora em Copacabana. Eu tava na Paulista. Tava na Paulista, naquele mar de gente, bem próximo a ele lá. Tava lá, até o Silas Manafort tava lá também. Tava lá do lado, lá do lado do caminhão. Parece que não deixaram o Arthur Duval subir, o que aconteceu? Fiquei sabendo que o Arthur Duval ficou ali lá embaixo chamando. Nem vi. Você nem viu? Nem vi, não. Nem vi, nem vi, não. Marcos Duval, não? É, é o Arthur Duval, não. Perdão. É o Marcos Duval, é. O Arthur Duval, não. O Arthur tá caçado, né? O do Mamãe Falei, que você falou lá, e o Arthur... Perdão, boa, boa, tchau. É, o Senador, o Senador Marcos. É, o Espírito Santo. Ele tava lá embaixo, realmente, circulando lá, né? Tentou subir lá, parece que não deu certo, não. Ah, eu acho que tem uma galera que ainda tieta ele lá, né? Mas a verdade vai sempre aparecer, né? A verdade vai sempre aparecer. Não tem jeito. A verdade, ela persegue. Qual que é a sua visão? Já que a gente tá falando de política aqui, né? Sobre a postura do Moro. Do Sérgio Moro. A postura que ele teve na carreira dele? É, como ministro da Justiça. Depois, agora, como, né, parlamentar. Você acha que ele deu um tiro no pé, cara? Eu acho que foi uma postura histriônica, né? De traição mesmo, né? De não tá fechado ali com um propósito. Você acha que ele pretendia concorrer à presidência? Não sei o que ele pretendia. Uma coisa eu sei. Ele nunca esteve presente. Um cara que nunca esteve presente, na minha opinião. Muito estranho, né? Muito. Aquilo ali me decepcionou. Isso é o que eu olho, né? E a partir do momento que eu vi a forma como ele foi, vou denunciar ali naquela reunião que teve, né? Depois, coloca a fita da reunião. Coloca a fita, não tem nada. Nossa. É só factóide. O que envolve a perseguição em cima do presidente Bolsonaro são só factóides. Só coisas criadas, inventadas. Prove uma. Prove uma. Diante de toda essa perseguição aqui, você acha que ele não tivesse o rabo preso? Se ele não tivesse crime, não teriam achado o cara mais investigado e perseguido que existe no nosso país hoje? Você acha que, tendo agora até esse embate aí do homem mais rico do mundo, dono do X, no antigo Twitter, contra o ministro Alexandre de Moraes, da nossa Suprema Corte Federal, tendo em vista essas questões ilegais, inconstitucionais, esses debates que a gente vê aí, né? Até prisões de membros das Forças Armadas, do alto comando das Forças Armadas. Você acha que a gente corre um risco, no futuro, de uma instituição, cara? De uma ruptura institucional? A gente corre um risco das Forças Armadas tomar o poder e colocar isso em ordem? Acabaram de aprovar, acho que no STF, se eu não me engano, que 11 votos a zero aqui, que as Forças Armadas não têm a capacidade de intervir numa GLO em caso de estado de emergência, de necessidade. Acabaram de aprovar isso daqui, né? Não sei como que votaram essa questão aqui. É porque o STF agora está legislando, né? Não. O STF agora virou tudo, né? Virou presidente da República, poder executivo, legislativo, judiciário, virou tudo. É extremamente lamentável, extremamente lamentável e, assim, isso é grave demais, isso é gravíssimo, né? É muito grave. Tudo que a gente está falando aqui, a gente pode ser julgado por crime que a gente não cometeu, por crime de opinião. Crime de opinião que não existe. Crime de opinião. Não existe isso. Antidemocrático. Onde versa isso no Código Penal? É, antidemocrático. Matos antidemocrático. A sua fala foi antidemocrática. A opinião conta uma pessoa, né? Você fala... É, uma pessoa, não é contra a instituição. Você é um corrupto, então você é antidemocrático. É, nós não estamos falando de uma instituição inteira aqui, nós estamos falando as posturas ultimamente na pessoa do ministro Alexandre Moraes, que está ali no STF, está sendo isso, está legislando, está executando, está sendo executivo, legislativo, está sendo tudo. Pois é, e agora esse lance aí dessa exposição que houve aí, a verdade aparecendo mais uma vez. E agora ganhou uma repercussão internacional. Ele fica flutuando entre o cara mais rico do mundo, aí vem o cara do Louis Vuitton, ele abate, ele assim, mas é o poder que o Lomansky tem. A influência que ele tem, cara. Geopoliticamente. O que é isso? A fatia que ele tem no orçamento das Forças Armadas Americanas e no mundo todo. A fatia que ele tem na NASA, a fatia que ele tem aqui na... Por exemplo, como que a Marinha Brasileira, ela navega com a Starlink, que é dele, e diversos países e potências aqui. Então ele está só mostrando e escancarando um fato extremamente repudioso, um fato escabroso no nosso processo democrático, em que ele denuncia que a Suprema Corte, através de um ministro, estava manipulando e obrigando uma empresa de mídia social, das mais importantes do planeta e também de influência nacional, a excluir perfis, a suprimir hashtags, suprimir informações. Isso é grave demais. É grave demais. Em qualquer democracia, isso seria um objeto... Sem o devido processo legal. Não, é um absurdo. Agora, qual vai ser o desdobramento disso? Porque não é só mais um. Não é só mais um que chegou e que está colocando a sua opinião lá. É o cara, geopoliticamente falando, é o cara mais importante, um dos mais importantes do planeta, das suas empresas, da sua tecnologia. Você acha que ele vai baixar ou ele vai enfrentar? E tudo mais. Eu não sei se ele truca, o outro fala 6, 9, 12, 12, 13. Mas fato é, geopoliticamente falando, veja bem, Estados Unidos treinou Osama Bin Laden. A hora que ele cresceu demais ali, eles foram lá e cortaram a cabeça dele. Saddam Hussein, da mesma forma, e outras pessoas ali governantes que se tornaram ditadores, outros terroristas e tudo mais aqui, que tiveram certa ascensão por parte de sistemas hegemônicos e depois foram retirados da mesma forma. Até que ponto vai essa hegemonia? Até que ponto vai essa hegemonia aqui? Até que momento vai ter essa ruptura ou não vai ter? A quem ele está servindo? A gente fica preocupado com relação a isso daí. Agora, isso está muito fora do nosso alcance agora. É, outro nível. Agora, nós dependeríamos, nós dependeríamos de que a casa maior, que é o nosso Senado... Eu queria falar agora. ...de poder honrar os culhões. Pelo amor de Deus, mas é uma... Cara, está tão fácil. Não tem palavras. Está tão fácil resolver, cara. Não tem palavras para definir. É só impeachment. Impeitima acabou. Acaba com o inquérito do fim dos mundos. Acabou. É ilegal, é inconstitucional. Acabou o problema. Acaba com essa ilegalidade. Acaba com essa ilegalidade. Mas enquanto existe esse foro privilegiado, enquanto existe ali, ou você tem membros da Casa Superior que mantêm os seus processos miliais, cíveis, engavetados por aqueles que eles deveriam fiscalizar, ninguém, todo mundo limpa a bunda um do outro e pronto. Tinha que torar o pau. Você quer julgar, você julga. Nós vamos julgar aqui também. Eu não consigo entender qual é a lógica, cara. O Senado Federal é 81. É maior que 11 ministros. Eu não sei que medo é esse. O Senado tinha que pensar. A gente fica aqui, com o negócio engatado. Porque a gente fala aqui, a gente sai daqui preso. Sai daqui preso. Eu não dá para entender, cara. Que medo é esse? É complicado. Às 6 horas da manhã, está aqui o Uber Black batendo na porta aqui? É complicado. Não dá para entender. 81 senadores. É lógico que a gente sabe que estou dando só o número aqui de senadores. Mas você tem ali a maioria de direita que aprovaria o impeachment. Acabou o problema. E já fica um alerta para os demais. Ou vocês agem de forma constitucionalmente falando. Ou vamos impeachimar também. Acabar com essa palavra. Mas não. Você está lá um merda aquele, aquele Rodrigo Pacheco lá. Foda. Poste. Entendeu? Aquilo é um merda, cara. Aquilo lá não tem postura e é jurista. O cara tem conhecimento jurídico. É um baita conhecedor do direito, cara. Entendeu? E está lá fazendo, entendeu? Meio termo.